Da nossa história, teve você ali como um personagem importante nas suas produções. Um Sancho Panza ali, um Robin, uma espécie de Robin, que é o saudoso Brasa, nosso super-herói brasileiro, né? Exatamente. Pois é, cara, era uma experiência única conviver com ele, porque era uma pessoa, cara, incrível, uma das pessoas mais determinadas que eu já vi. Impressionante, né? Então, assim, mesmo com toda dificuldade, eu nunca vi ele reclamando, nunca vi ele falando mal, nunca vi ele ofendendo alguém, sabe? Então, ele estava sempre ali determinado a seguir com aquele sonho dele, que era fazer cinema, mesmo sem absolutamente nenhum tipo de dinheiro e nem recurso, mas ele não desistia e chegou a fazer oito filmes. Caramba. Incrível. E com projeção nacional, porque a galera começou ali meio que na brincadeira, tal, história do trash, mas virou uma referência, né? Virou, assim, a chave começa a virar pro lado dele, quando ele estreia o filme No Eixo da Morte, numa exposição lá em São Paulo, onde ele é tido como, assim, a manchete do jornal, assim, a estreia de um dos piores filmes da história. O melhor, pior filme de todos. Caramba, mesmo assim, era meia página, sabe, no jornal. Publicidade, né? E a partir daí, também teve o próximo filme dele, que foi o Tortura Selvagem, A Grade, né? Que não tinha nenhum tipo de grade, não tinha nenhum tipo de tortura. Né? Que aí teve a participação do... Do Ricardo Noronha, da Liliane Roriz, dos Raimundos, que tava no auge do auge do auge, do Zé do Cachão. E aí a gente é convidado pro programa de Jô Soares. E esse filme fica em cartaz um ano, um mês no Cinemark, né? Que é uma coisa muito importante. E a partir daí, aí depois teve o Fuga Sem Destino, que ele chega a filmar tudo, mas ele não consegue editar, ele falece durante esse tempo. E aí quem termina de editar o filme é o Pedro Lacerda, que faz isso muito bem, assim, porque já conhecia a estética do Brasa e tal, então conseguiu fazer uma coisa muito semelhante a ele. E conseguiu, assim, com muito esforço, o restante do dinheiro que precisava pra completar tudo. E aí nesse período, o Celto Mello fica muito fã do Brasa. e já tava combinado com o Brasa de ser o diretor e o ator do próximo filme. Caramba! Isso é incrível. Pois é, então, assim... Mas ele já ia puxar teu tapete, então. Furar teu... É, aí eu já tinha... Aí eu já tinha combinado com o Brasa, né, que a gente tinha uma relação muito próxima. Eu falei, ó, eu quero ser o rival do Celto Mello lá no próximo filme. Acho justo. Então ia ser tenso. Bom, galera de casa, você que é da internet, sabe que eu comecei aqui falando a respeito dessa faceta da história, do portfólio, do currículo do Paulinho Madrugada, mas que também é muito conhecido pelos grandes eventos, as festas, e que são grandes não somente por trazer muita gente, mas também por fazerem parte do imaginário das pessoas. Você faz eventos, você entrega eventos que mexem, mexem com a imaginação. Como é que nasce isso na sua vida? Como é que surgiu esse caminho, Paulinho? É um caminho interessante, assim, eu tinha uma vida completamente normal, eu era até meio nerd, né, eu estudava no colégio militar, era um bom aluno lá, e nunca tive nenhuma pretensão de nenhum tipo de evento, de nada. Aconteceu. Minha família é do Piauí, do interior do Piauí, e em umas férias dessas eu fui pra Piripiri. E aí lá, era na época do forró do Mastruz com Leite, né, aquela agitação toda. E lá, assim, então tinha festa toda hora, tinha festa, praça, boate, danceteria, tinha tertúlia, né, aquelas coisas que tem lá. Desculpa. E aí foi esse choque, assim, Piripiri tinha tudo, tinham milhões de festas, e Brasília, eu cheguei pra Brasília aqui, voltei pra Brasília, não tinha nada, cara. Era ficar ali, andando em volta do Gilberto Salomão, só, eu falei, cara, aí os meus neurônios, assim, conseguiram falar assim, cara, Brasília, capital do Brasil, não tem nada, e Piripiri parece uma Las Vegas, de tanto. Aí eu falei, cara, tem uma oportunidade absurda aqui. E aí eu cheguei dessas férias determinado a fazer uma festa. E aí seria uma festa de forró, porque, né, remetia a essa alegria aí das férias e tudo. Mas aí no meio do caminho, na hora que eu fui botar em prática, eu vi que fazer uma festa de forró não daria certo, porque as pessoas aqui não gostavam tanto e tal. Mas aí, mas estava determinado já a fazer uma festa. Aí eu fiz uma festa chamada Quero Mais Que o Mar Pegue Fogo, pra eu comer peixe frito. Mas já existiu, Paulinho, madrugada? Não, tudo nasceu pra essa festa. Entendi. Porque até o empresário, o promoter, o criador de tudo, também é um personagem do imaginário das pessoas, né? É. É uma marca, né? Pelo tanto de coisa que eu já fiz, né? E aí eu fiz essa festa, por incrível que pareça, ela deu certo. Mesmo com esse nome, diante de todas essas dificuldades aí de primeiro evento. Eu quero que o Mar... Eu quero mais que o Mar Pegue Fogo pra eu comer peixe frito. A festa. Eu fico imaginando se o Drago fosse chamado pra gravar a chamada desse evento. O spot. É porque eu fiz três eventos, eu não sei se o Drago fazia. Eu vou vasculhar se tem, mas a gente já fez o Drago fazer, falar muita besteira. Tem umas propagandas muito boas, né? E aí, a partir daí eu comecei a fazer várias festas e tal. E aí depois vieram as festas das faculdades, da Unibê, do Ceúbe, que foram festas gigantescas. Tiveram shows também, que esse começo dos anos 90 é um momento muito rico pra Brasília, que tinha a nova temporada, a nova série de bandas, a nova geração de bandas que vieram depois dos anos 80. Então é a época do Mascavo, Roots, dos Raimundos, do Little Quay, do Právido, dos Wallace, Escambio Negro, Cabelo Duro. Então é um momento que, junto com o meu primeiro professor, o Gustavo Dubronx, a gente fez muitos shows também nessa época. Era um momento muito efervescente da cultura brasileira. Então tinham as festas, aí também nessa época começam os melhores do mundo, tinha o Afonso Brasa, tinha também muitos shows. Então era um momento riquíssimo da cultura brasileira.